adianta da seu like se inscreve no canal para você ainda que não se inscreveu e deixar alguma dúvida vai lá nos comentários e comenta alguma coisa sobre a pescaria do carapé manhosa e vamos embora para a pescaria pegar aqui a vara destravar ela aqui pegar a manhosa aqui no fraga pegar aqui a taça do sururu aqui as manhosa botar ela aqui que a gente bota ele aqui e vem o peixe aqui que é um ladrão pronto e aqui a gente vai jogar o engodo aqui a jogar o engodo botar aqui a isca começar a pescaria aqui pegar as manhosa olha o peixe ladrão já ia roubar aqui chega a tempo chega a tempo pouco deixa ela aqui tipo stick Olha galera, quem é roubando agora os peixes, olha quem é, olha a verdinha, olha ela se escondendo. Olha ela aparecendo, essa daqui é a morena, olha a morena, saem das pedras. Tá vendo galera? Pega a manhosa. Pega a manhosa. Aqui mais uma iscazinha. Mais isca. Jogar em gordo, tá jogando em gordo. Pegar carapeba tem que jogar em gordo galera. Olha, 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 calma. Olha a manhosa, olha a manhosa, olha a manhosa, essa é a manhosa. Vai pro samurai, vai pro samurai, vai pro samurai. Olha. Galera, vamos finalizar aqui, olha. Um pouquinho fraca a pescaria, um pouquinho fraca a pescaria, seja feio tarde, aí não posso me reclamar de nada, aqui eu não botei nada. E aqui, olha, aqui é mais o resultado. Resultado do carapeba manhosa. Não posso reclamar nada, aqui não botei nada. Então, deixa o seu like e se inscreve novamente no canal. E finalizando aqui, carapeba manhosa. Tchau. 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 Tchau.